Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que mexe Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama Fez da internet sua melhor amiga Fugiu da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho Experimenta se olhar no espelho Pra gente sair escolha alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite assistindo TV Um filme ruim e um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Essa noite Eu não durmo mais Me bateu uma saudade Vontade de voltar atrás Resolvi olhar as suas fotos Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal por te ver bem Eu aqui Nessa mesa com meu celular Tô sendo pra ele descarregar Apaguei o seu número Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar Amor Só me fala onde você está Não me deixe jogado no mar Não me deixe jogado no mar Fico bem se estiver com você Me ajude a parar de beber Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também está bebendo e sofrendo Bateria acabou Tô quase enlouquecendo Amor Amor Se beber Hoje fosse a minha única opção Pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho O banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Queria cair, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhei de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Queria cair, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhei de novo na estaca zero Parei, pensei e não me segurei Olhei de novo na estaca zero Os 15 graus ontem tava frio lá fora Você não me procurou e eu não fui te procurar A Sônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga putaria Que ilusão a sua achar que me esqueceria Que a bebida me apagaria Apagaria Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou 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 na minha porta E foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Bateu a porta na minha cara e disse vou embora E sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Menos de 24 horas vem notícias suas Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais, você passou da conta Me explica esse seu desespero Se entregando pra outra tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que eu, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que eu, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Foi infantil demais, você passou da conta Me explica esse seu desespero Se entregando pra outra tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que eu, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que eu, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Fiquei no sofá, esperando você Ainda bem sentei, se não lendo o coração A perna ia doer Doer Não fiquei com ninguém Primeiro porque quem se aproximou de mim Tava com dó do que você abrutou comigo Graças a Deus arranjo um monte de amigo Um monte de conselho Um pouco de vergonha na cara A cedade de uísque No tempo que o cigarro apaga Esse amor acaba E some igual fumaça Se até o tempo passa, imagina o seu amor Devolve o meu tempo que eu fiquei ligando Mandando mensagem Clorando por favor Vou te comprar com juros o que você me tirou Se até o tempo passa, imagina o nosso amor E esse arranhadinho no meu coração Sofrou, passou, passou E o tempo levou Se é pra viver sofrendo Eu vou sofrer por outro amor Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave top E vai querer entrar E vai querer ficar Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave top E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave top E vai querer entrar E vai querer ficar Desse, larga, desse, vai e volta Eu não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo um dia bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero O coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada No fim de semana Depois de uns beijos e ódio e risco A gente se entregue a carne na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Quem falou Que querer não é poder Eu te quero E você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois copos não ocupam O mesmo espaço Nunca viu Tem que de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito bobo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente se está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente se está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Tuiu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta se deixar sair Como é que eu vou dividir o corpo que era inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta se deixar sair Como é que eu vou dividir o corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Mas agora veio Diz que está mudada Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Barra, festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Toda dura feita ser apenuada Quando uma saudade maltratar vai lembrar da boca que era sua Duvido você não tomar uma Duvido você não tomar uma Quando uma da esquina da sua rua Duvido você não tomar uma É, já tá ficando chato, né? A injeção de sapo, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Acho que dói me doer Acho que dói me doer Se você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Acho que dói me doer Se eu não me engano Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras só Mas uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Eu perdendo se sei o que tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras só Mas uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra eu perder se sei o que tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral É sem mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração Tô achando Tô achando que ela nem vem Me tirando Me tirando da reserva Foi só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Eu sou do tipo de pessoa Eu amo rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com os normais Eu olho pro relógio Espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu Eu fico na saudade De alguém que não é meu E eu E eu E nessa incerteza De uma vontade louca De virar a mesa Que pare o amanhecer E ver com a cabeça Vocês e seus abraços Meu Deus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Eu só encho meu pó Porque hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu Eu fico na saudade De alguém que não é meu E eu E eu E nessa incerteza De uma vontade louca De virar a mesa Para eu amanhecer E ver com a cabeça Vocês e seus abraços Eu só quero saber Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Eu só encho meu copo E hoje eu vou beber Eu só saio daqui Até quando ela me atender Até quando ela me atender Troque o CD Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de maca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que me convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder Trocar de coração Te entreguei minha vida Confiei Deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem De momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que? Agir assim Mentir pra mim Prometer no céu Dizendo que me ama E aí Quando eu chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Yeah Imagir assim Mentir pra mim Prometer no céu Dizendo que me ama E aí Quando eu chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vim minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Estirando carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porra em você Mais uma vez o meu coração deu perfeito A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajudar Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava, e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Eu me apaixonei por um alguém Que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz farre-fém e me prendi Eu que era livre pra voar Botei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa Fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se montou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso rio Decidi voar sozinho Estou em busca de outro amor Não tem mais gosto a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Já faz meia hora Que eu tô tentando entender Será que eu pareço invisível pra você Tira o fone de ouvido Se quer terminar de novo Então fala Você não olha na minha cara mais Chego cedo ou tarde Tanto faz Vai sair da minha vida O meu coração duvida Eu não posso aceitar A gente separado Não vou assinar Esse papel amassado Esse papel amassado Diz pro seu advogado Ele entendeu errado E que a gente tá voltando Outra vez Eu não posso aceitar A gente separado Não vou assinar Esse papel amassado Diz pro seu advogado Ele entendeu errado E que a gente tá voltando Outra vez Alô Tô te ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o policia disse Que seu caso não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos Sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero um regime fechado Com você amor Não somos bagunçados E refém desse pecado Não quero advogado Quero um regime fechado Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido Esse meu coração Eterno prisioneiro Da paixão É bandido Esse meu coração Eterno prisioneiro Da paixão Me diz O que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Quem me ama Mas não é verdade Quando eu olho Você já sumiu Meu mundo desabe E a ficha caiu Tô sozinho Chorando Sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Só pra sofrer Não quero te ver Sai da minha vida E vê se me esquece Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado De arriscar Quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembro o meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpe desse jeito Assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Me diz O que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama Mas não é verdade Quando eu olho Você já sumiu Meu mundo desabe E a ficha caiu Tô sozinho Chorando Sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer Não quero te ver Sai da minha vida E vê se me esquece Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado De arriscar Quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembro o meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpe desse jeito Assim não dá Pra amar Ouvir dizer que agora Tem alguém melhor Que nunca te abandona E não te deixa só O cara é dedicado Sua mãe tá adorando Já sei o que você anda pensando O povo tá falando Que você tá bem Você deve tá pensando Isso de mim também Vai ser de um detalhe Que você nunca esquece Que quando chega a noite É que a saudade me aparece E aí você rola na cama Tentando me encontrar Abraça o travesseiro Pensando em me abraçar E liga pra uma amiga Pra poder desabafar Reconhecendo que só tá Tentando se enganar E aí você digitar O meu número de celular Tende a respiração Desliga antes de se amar Sabe que esse cara Parece perfeito Mas trocaria tudo Pelos meus defeitos Apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Pense o cheiro pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu me vi Eu tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu me vi Eu tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu me vi Eu tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu me vi Eu tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Você, você faz falta Falta aqui, aqui, aqui E o sono, o sono Bate, bate, volta, volta Não tem mais nada Entre o chão e o teto Teto, teto, teto Só um eco, eco, eco Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo E em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome Um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Mala, mala, mala Você, você faz falta Falta aqui, aqui, aqui Do som, do som Bate, bate, volta Volta, volta, volta Não tem mais nada Entre o chão e o teto Teto, teto, teto Só um eco, 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 eco Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até eu criado o mundo Do seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Mala, mala, mala Música 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 Música